Agora sobre o Vatikarana Siddhanta, um tema bastante interessante do Ayurveda, que é a tal ideia de tecidos moles e tecidos duros. Isso, assim, não existe uma comprovação científica moderna para esse conceito, mas dentro do processo de, digamos assim, melhoramento genético do Ayurveda, se eventualmente o teu pai tem problema de coração, isso é relativamente mais problemático do que a sua mãe tem problema de coração. O quanto que isso é, do ponto de vista contemporâneo, cientificamente comprovado, é uma questão. Mas, na perspectiva do Ayurveda, a gente tem mais tendência, a gente poderia colocar isso dessa forma, a desenvolver doenças genéticas relacionadas ao nosso pai em determinadas áreas do corpo e em determinadas doenças genéticas relacionadas a se a nossa mãe tem aquela doença. Isso, do ponto de vista ocidental, a gente fala assim, Ah, se a sua mãe e a sua irmã, etc., tem câncer de mama, tem muita chance de você ter. É claro que essa é uma questão do que, no geral, o homem não vai ter câncer de mama. Mas, é uma brecha para a gente desenvolver um aspecto do Ayurveda importante, que é a noção de melhoramento genético. Pode ser que essa palavra, hoje em dia, seja uma palavra meio feia e etc. Mas, do ponto de vista de quem fez o Panchakarma para gerar uma gestação saudável, o Ayurveda vai ter um zilhão de coisas para considerar, principalmente se você é um rei, para pagar isso tudo. Mas, do ponto de vista global da coisa, existe um lugar onde vai ter o melhoramento genético da forma de ervas que você vai... Se você, digamos assim, tem muita pneumonia, etc. E, principalmente, se é a mãe, se tem um pulmão frágil, se tem um baço, se tem tecidos, digamos assim, moles frágios, é muito provável que o processo de rejuvenescimento de iraçáiana seja dado para a mãe antes dela engravidar, para que esses tecidos que vão, de alguma forma, energeticamente ser transmitidos para o filho, tenham uma qualidade mais potencialmente saudável. Ok? Então, o que são tecidos mais duros e tecidos relativamente mais moles? Principalmente, coração, fígado e ossos, são tecidos considerados duros no Ayurveda. Dentes também, né? E eles vão estar associados mais à energia masculina, mais à energia solar, mais à energia do pai. Ok? Coisas que têm gunas solares vão vir mais doenças do teu pai, se ele tiver, do que se sua mãe tiver, geneticamente. Coisas que têm gunas lunares, essa é a essência do pensamento. Vão vir mais favoráveis, mais provavelmente, por exemplo, se a sua mãe tem demência e não o seu pai, tem mais chance do teu filho, de você, ter demência do que se seu pai tivesse, porque a gente recebe, digamos assim, o cérebro da nossa mãe. Bom, mas fora esse aspecto que o processo do Ayurveda é, você primeiro faz o Pantyakarma, aí depois você faz o Rassayana no adulto, para ele se tornar mais saudável, aí depois você vai para os gametas. Você vai para um melhoramento de espermatozoide e de ovócito. Na nossa cabeça ocidental, melhorou o ovócito, não faz muito sentido, no sentido de que ele já está meio que ali. Mas do ponto de vista do Ayurveda, a qualidade com que ele vai ser expelido do ovário, e vai transitar pelas trompas, etc. e tal, já cria um papel vibracional que vai fazer com que aquela frequência colapse um determinado espermatozoide ou não. No momento da concepção, dois processos kármicos se encontram. Um processo kármico é, principalmente, vibração de um determinado espermatozoide, um outro processo kármico é, vibração de outro ovócito. Então, nesse processo de buscar uma afinação dos gametas, um dos processos do Ayurveda vai ser melhoramento, não exatamente genético, mas melhoramento da qualidade do esperma que vai ser formado, melhoramento da qualidade do ovócito que vai ser manifestado. Isso tudo é antes da concepção, do ponto de vista mais químico, do ponto de vista mais denso da coisa. Ok? Só que dentro disso ainda vai ter todo um conhecimento de como, quando e onde a relação sexual deve acontecer. A gente já falou de vai-de-carna do ponto de vista de esporte, em outros vídeos, etc. Mas aqui a gente está entrando na ciência global do processo da concepção. E não só se você toma chatávara e feno grego e etc. Ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda de reis, do Ayurveda mais perfeito do mundo, quando o rei e a rainha decidem ter um filho para o bem do reino, eles chamam uma pessoa do Jyotxalá para saber qual dia é bom de ter a incepção, no sentido de qual vai ser o dia que vai ter, vai olhar o período fértil, etc. também. Vai procurar dentro do período fértil, meio que a hora e o dia para ter a relação sexual. E aí tem um aspecto importante no Ayurveda, que é de alguma forma, às vezes, achado antiquado e etc. Disse no seu livro de Ayurveda que a relação sexual entre o homem e a mulher deve ser papai e mamãe. O que a gente está querendo colocar aqui é, no momento da relação sexual para a concepção, a melhor posição do útero para receber o esperma, que faz com que o vata funcione melhor, é deitado com as costas apoiadas, para que a coluna não tenha que fazer força. Não estamos falando de relação sexual em amplo sentido, mas, do ponto de vista da concepção, tem menos chance da pessoa não ser vateada se a concepção for feita, digamos assim, com dois aspectos. Um, que a coluna da mulher esteja bastante apoiada, que ela não esteja tendo que fazer esforço com o vata para se manter, porque os travesseiros ou qualquer coisa estão ali. E dois, existe uma relação visual importante entre o homem e a mulher, no caso, nesse contexto de concepção. Para que a relação afetiva entre os dois esteja acontecendo no momento da ejaculação. isso aparece no Mahabharata com o Viasa olhando as filhas lá, né, a âmbica, a ambílica e etc. E o olhar do homem transmite uma energia para a mulher no momento da concepção. Isso está codificado, você tem que, digamos assim, falar, o que será que essa jossa quer dizer? Isso quer dizer, na hora da concepção, na verdade, meio que sempre, é bem-vindo, mas principalmente na hora da concepção, o processo de manifestação da consciência do homem para a mulher e da mulher para o homem deve dar match no Tindler. E isso deve ser uma relação de confiança e uma relação de apoio mútuo. Porque vai precisar de muita confiança e apoio mútuo para dar conta do pacote que vem aí, virando a curva nove meses depois. Ok? Então, teoricamente, o rei e a rainha foram lá, conversaram com o Diotia. Eles falaram, ó, daqui a, sei lá, duas semanas, três meses, vai ter um match aí do processo kármico e do processo fisiológico, etc. Nesse dia, vocês vão se dedicar inteiramente a isso. Vocês vão meditar, vocês vão no templo, vocês vão fazer a tua rotina ayurvédica perfeita. Nada vai acontecer na frente de vocês. Vocês vão estar com a mente mais perfeita possível. Vocês vão estar naquela lua de mel assim, sem preocupações. Para que, nesse momento, tudo que é possível de amorosidade, tudo que é possível de confiança, de intimidade, etc., esteja acontecendo aí entre vocês dois. Aí pronto. Digamos assim, teve o momento da incepção. O ponto aonde o espermatozoide vai conectar com o avócio é um negócio um pouco difícil de saber, a não ser que a mulher seja uma mulher bastante ógica e ela consiga sacar, dá para sacar. Mas isso também não é um negócio assim tão, digamos assim, disponível no mercado. Se a mulher sacar, anota. Porque vale a informação. E aí, durante o processo de gestação, chega toda uma outra área do ayurveda, que deve ser considerada em algum grau dentro do conceito de vaticarana. que é o processo da gestação e o processo do cuidado a cada mês, na verdade, a cada lua, não é a cada mês, mas que seja. A cada lua cheia e lua vazia acontecendo. Porque cada uma dessas luas vai estar nutrindo um processo kármico diferente. E aí vai ter todo um conceito mais amplo da cultura védica, para dar conta disso, aonde determinados processos kármicos vão acontecer em determinados meses. E cada um desses meses vai ter, digamos assim, um nascimento de um grau, vai ter um nascimento de uma autorização de um processo kármico se manifestar. Até que chegue o lugar aonde existe o processo da bolsa estourar e etc. E a gente deveria considerar o conceito do vaticarana, do ponto de vista mais perfeito, royal, no sentido de cara tudo de bom, desde esse momento lá do início do panteacarma, até esse momento do nascimento, até o cordão umbilical parar de pulsar, até o seu momento aonde esse cordão vai poder, de alguma forma, ser clampado, sem que o ódio do ar tenha sido perdido, etc. E aí começa uma segunda fase, que é aonde o bebê vai estar respirando pelo nariz e não pelo cordão umbilical. A gente poderia chamar esse lugar já de pediatria eurvédica. Mas enquanto o bebê é umbilicalmente dependente da mãe, em um certo grau, esse contínuo, para uma pessoa que, digamos assim, fosse um especialista em reprodução, não só ayurvédico, mas védico como um todo, todo esse largo espectro, ele entra em consideração. É um largo espectro mesmo. Não é muito, digamos assim, curtinho. E o que a gente quer dizer com isso? Além do melhoramento genético, no sentido das ervas e do panteacarma e tal, o objetivo dessa cultura é gerar um melhoramento espiritual para a humanidade. onde pelo menos os reis, pelo menos as pessoas que hoje em dia a gente poderia chamar de ricas, no sentido monetário da coisa, eles deveriam ter, digamos assim, a educação do impacto de que essas pessoas que vão nascer, provavelmente vão nascer com mais recursos materiais, e esses recursos materiais, de alguma forma, vão ter impacto na sociedade como um todo. E dentro dessa cultura, que é uma cultura aristocrática, cuidado com essa palavra, ela está buscando que os melhores dessa cultura realmente sejam muito bons como exemplos de humanidade para toda a população que enxerga ele como melhores e que segue o exemplo deles. O problema da nossa aristocracia medieval e etc. é que o rei lá manda e os súditos têm que, digamos assim, ser extraídos pelo rei. Mas a noção védica de Arya, que eu acredito que tenha a ver com essa palavra aristocracia, o conceito de Arya era quem é o melhor da nossa população e como que o melhor da nossa população pode botar o standard, pode botar o exemplo do que a gente, enquanto cultura, do que a gente, enquanto povo, pode produzir de melhor para ser os nossos líderes e etc. Aí tem, para todo, uma discussão política grande e etc. Mas, o importante é enxergar esse conceito de uma forma ampla. Ok? Então, para a galera do YouTube, Papo Viajandex, vejamos vocês no capítulo 1, que isso daqui já é um capítulo 2, mas para a Frentex. Ok?